Música Salve aí galera do Youtube, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal T-Grups Estamos aqui hoje para fazer um unboxing legal para vocês aqui ó De uma mercadoria que eu comprei Para dar um up no canalzinho né Uma câmera para a gente fazer as filmagens Os nossos atrativos no canal É uma DSLR da Canon É uma máquina super interessante que eu vi bastante reviews dela E falando bastante sobre a máquina Uma qualidade excelente para quem pretende fazer vídeos para o Youtube E eu acho que vai ser super interessante a gente ver o que tem dentro deste conteúdo Eu comprei pelo Mercado Livre, depois eu vou deixar o link na descrição para vocês Foi com uma pessoa super legal Desculpa aí galera, tive um probleminha técnico aqui Infelizmente eu gravo no ambiente onde tem as minhas cachorrinhas E é difícil falar com um monte de cachorro latino Mas pois bem, vamos voltando ao assunto É sobre o unboxing que eu estava falando de vocês Para vocês né E é muito interessante que essa vendedora é super super legal O atendimento foi muito rápido, a entrega foi muito rápida Eu tive até um probleminha, não correio vou dizer assim É porque eu comprei próximo do final de semana E correios não entregam no final de semana Mas eu recebi o produto hoje E vamos partir para o unboxing Vamos lá Bom então pessoal, partindo para o unboxing Como eu estava falando para vocês Estou aqui sendo auxiliado por este tesourinho Porque abrir estes plásticos aqui É uma dificuldade Ah, antes de eu abrir Eu vou dizer para vocês o que vem dentro deste conteúdo Eu achei interessante o valor Vou passar para vocês o valor Eu comprei ela É assim A gente pensa muitas vezes que comprar um equipamento super caro é tudo Mas não é Este equipamento aqui é um equipamento de entrada Só que ele é super bom Ele foi um dos que eu vi mais avaliações positivas no Youtube Eu pesquisei bastante Ela vem equipada com um monte de coisa Que no próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre a máquina No momento eu vou só mostrar o que vem dentro dela A máquina em si e tudo mais E no próximo vídeo eu mostro para vocês Falando sobre a máquina, as configurações E porque ela é tão indicada para a gente fazer vídeos no Youtube Eu comprei exatamente para isso Mas não vou focar somente nisso Eu adoro fotografia Então eu quero me aprofundar um pouco mais sobre o assunto também Ok? Bom, dentro do conteúdo que eu comprei aqui pelo Mercado Livre O que vem? Vem a câmera DSLR Ela é uma Canon É uma câmera DSLR Da Canon EOS CL2 Tá? É uma câmera própria para Youtuber Dentro do pacote vem um tripé Um dos mais simplesinhos Tá? No kit vem uma lente Se não me engano a lente é 18-55mm Tem uma bolsa Um protetor para lente E um cartão de memória de 32GB Tá? Vamos abrir para a gente ver então Esse conteúdo maravilhoso Temos cuidado aqui para não cortar a bolsa Que é a primeira coisa que a gente vai ver aqui Pelo jeito É isso mesmo Ok Abrindo aqui A primeira coisa que a gente vê é a bolsa Tá? Eu percebo que é uma bolsa de Uma boa qualidade Ela é Acredito que esse tecido deve ser impermeável ou não Ou resistente Tá? Talvez resistente Bom, dentro aqui já veio Olha o tripézinho Eu pensei que era maior O tripé é pequenininho Pela foto A impressão que eu tinha Que ele era mais ou menos uma coisa assim Mas não Ele é pequenininho É bom Para fazer videozinhos Caseiros como esse Que nós estamos vendo aqui Eu acho que está de bom tamanho, né? Depois a gente vai colocar a câmera em cima E filmar para ver como é que fica Ok? Bom Então veio isso Temos aqui o famoso cartão Cartãozinho de memória Ok? O que eu falei para você É de 32GB Ultra Ele é aqueles cartões rápidos Na verdade vem o cartãozinho E vem aquele cartão SD, né? Por isso que falam Que é para a gente conectar um no outro Ok? Bom Aqui dentro mais nada Vamos ver O interior A fitinha Da bolsinha É uma bolsinha simples, tá? Vocês podem ver que não é nada Tão assim Sofisticado Principalmente se a gente já vê que Não é da Canon Porque senão ela viria escrito Canon Etc, etc, tá? Mas é uma bolsinha legal Gostei É um brinde, tá? Pelo valor da câmera Eu vi o valor dela Desculpa Eu tinha falado que ia falar o valor Ela está 2,201 quebradinho 2,90 eu paguei ela Com isso Do tripé A bolsa O cartão E a câmera Já com a lente Eu andei vendo Em outros sites Só a câmera Só o corpo Já estava 2 mil E algumas Já com a lente Só a câmera Com a lente 2,200 2,300 Ou até mais Eu achei interessante Por quê? 2,200 Já veio a bolsa O cartão Um tripézinho Eu acho que vale a pena Correto? Bom Vamos deixar isso de lado agora E vamos partir Para o que interessa A câmera em cima Vamos lá Gente E não é bicho De sete cabeças Filmar com ela Estou filmando Para a GoPro Ela tem essa grande angular Vocês podem ver Que mostra tudo Com essa câmera A gente vai conseguir Focar melhor E tem Diversos tipos De coisa Que dá para fazer Com ela Na filmagem Que vai ser interessante Uma das coisas Que me falam bastante Que é Primordial Numa boa filmagem Para o YouTube Não é só a qualidade De imagem A gente precisa De uma boa captação De som Como vocês podem ver Esse som está sendo gravado Pela GoPro Eu acho que é um som Até razoavelmente bem Mas Para se ter um áudio De ótima qualidade Eu acredito Que o essencial É você ter um microfone Externo Né Essa câmera Tem o interno dela E eu quero comprar Logo mais o externo Aí já é um equipamentinho Que por fora É um pouquinho mais caro Você vai encontrar Diversos tipos E valores Mas a princípio Eu pretendo Fazer as filmagens Com o microfone dela mesmo Sei que o áudio Vai ser ruim E como eu disse Não adianta Você ter um conteúdo Ótimo Em imagem E o áudio Ser ruim Então eu pretendo Comprar um Microfone externo Para ela De princípio Eu acho que um de lapela Que a gente encontra Eles baratinhos Aqueles que prendem Na roupa Sabe Então Ele é baratinho E melhora para caramba Ótimo Ok Vamos lá ver o que vem Aqui dentro Vem o selinho Da Canon Tá Então quer dizer Que ela não foi violada Vamos lá Vamos abrir aqui Essa tesoura É muito grande Mas a gente vai fazer Um cortezinho Rápido Aqui nela Pronto Ok Vamos lá Bom O que é de se esperar Aqui Olha o interessante Isso aqui Que eu falei para vocês Isso aqui É o protetor da lente Tá É um protetor O AV A gente está racha Na lente E ele protege a lente Então Por um acaso Poeira Sujeira Algum dito Alguma coisa Pode riscar Esta lente Mas não risca A lente da máquina Então isso é super interessante Quem vai comprar Uma câmera Ter isso Para qualquer lente Que você for ter Ok Um pouquinho Bom Estamos aqui Acho que é o certificado De garantia Isso mesmo Certificado de garantia Você prende seus dados Tem um pequeno manual Instrução rápida Ok Vamos lá Bom E agora Aqui dentro Olha que bacana A bateria dela Tá Cabinho de força Esse cabinho de força Que a gente usa Para o carregador Tá Cabinho de força Aqui Bem bonitinho Ok Vou até tirar a bateria Do saquinho Para vocês verem Muitas vezes Muitas vezes A gente vê uns reviews A pessoa só tira o negócio E demora Para demonstrar o restante E fica falando E eu não quero que o vídeo Seja longo assim Então Eu vou logo mostrando A bateria dela Essa capinha aqui Legal Ah Aqui sim Esta alça sim Canon Olha que legal Alcinha aqui Bacana Vamos tirar do saquinho Para vocês verem Rapidamente Claro Ó Beleza Material de primeira Legal As alcinhas Que a gente prende aqui Bacana Vamos lá O carregador Olha o tamanho Disso Galera Grandinho Mas Pode ouvir falar Que é eficiente E bom Depois eu vou falar Quanto tempo A câmera Dura Com uma bateria Se a gente vai precisar De mais baterias Para Certos tipos Por exemplo Acho que para Filmagem Demanda mais bateria Para as fotos Acho que Ela dura mais Mas eu vou ver direitinho E passo para vocês No próximo vídeo Que eu falei para vocês Que é aquele que eu vou falar Sobre a câmera Aqui dentro O que nós temos Ó Legal Bem Cuidadinho Um plástico Bolha Uma sacolinha Plástico Bolha Depois vem Mais um Plástico Bolha Olha que interessante A nossa objetiva A nossa lente Muito bem Olha Toda a lacradinha Isso aqui É uma coisa Super importante Também vou falar sobre Olha que legal Tá Outra coisa Que eu achei interessante Desta máquina Vim com Mesmo sendo uma lentezinha De entrada 18-55 Tá Depois eu explico Também sobre esses negócios De lentes No próximo vídeo Ela vem com isso aqui Estabilizador de imagem Isso é muito importante Para quem faz Vblog Que fica mexendo Com a câmera E tal Então ele consegue Focalizar E manter Uma estabilidade legal Você pode desligar E ligar E aqui Tá no Automático E manual Para você mexer na lente Você põe no manual Aqui E você consegue Mexer na lente Legal né galera E aqui A máquina faz isso Para você Ok Minha lente Aqui O que eu vou falar Para vocês Interessantíssimo Aqui vai aqui A gente arrasta aqui Ok Vamos fazer isso depois Vamos seguir Agora sim O corpo da máquina Vamos tirar a caixinha Não vem mais nada Na caixinha Meio bagunçada Aqui Vê que é uma molha no pása Vamos não ficar Uma coisa muito Saturada Na imagem né Pronto Acho que já tá bom É isso aí Vamos lá Um aspecto super interessante Dessa máquina Depois eu vou mostrar também Em comparação com outras O tamanho E a leveza dela Se não me engano Eu vou ver depois E falo Ela é 550 gramas Então para você fazer Aqueles vídeos Em que você fica Se filmando Ela é Muito boa Olha só Delicada Imponente Bonita De ótimo material Uma empunhadura Ótima Emborrachada Essa proteção Onde vai a lente Ela já vem Com um flash embutido Interessantíssimo Wi-Fi galera Wi-Fi e Bluetooth Você consegue se conectar Ao seu celular Ou alguns dispositivos Como o tablet E até seu notebook Computador E etc Que tem um sistema De Wi-Fi Ou Bluetooth E você já pode Bater a foto E mandar Para o seu Aparelho Olha que interessante Ou até mesmo Já colocar Acredito que já tem Algum aplicativo Que você já envie Direto Para as suas redes sociais Não tenho certeza Mas vou verificar E como eu já disse No próximo vídeo Falando sobre a máquina Eu já vou ter estudado sobre E falado direitinho Para vocês Inclusive as funções E etc E etc Tá ok galera? Muito bonitinha Aqui a gente tem O LCD dela Touchscreen Muito interessante Também Uma coisinha legal Ele vira Se você quer se filmar De frente Ele vira Para frente Completamente Olha que interessante Muito legal É isso aí galera De mais Eu acho que No próximo vídeo A gente fala sobre Esse foi um unboxing Rapidinho Aqui a entrada Para a bateria E o cartão Bateria e cartão Ok? Depois eu falo Melhor sobre A câmera Explicando Os detalhes Como põe cartão Como tira E etc E etc Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Tá? Bem vindo ao canal Tigurps Todo mundo vai perguntar Por que Tigurps? É que meu sobrenome É Tibúrcio E todo mundo sempre brincou Comigo de chamar de Tigurps Então eu achei legal Fazer o canal Em homenagem ao meu sobrenome Tá ok galera? Muito obrigado Pelo Por vocês estarem Junto comigo Espero que Tenha sido legal Esse unbox Se você tiver alguma dúvida Por favor Pergunte Me ajuda até no próximo vídeo Falando sobre a câmera Tá? É... Espero que vocês se inscrevam Tá? Deixam seus likes Aí pra mim Pra me ajudar Ok? É... É uma coisinha chata A gente sempre pede Mas é isso aí Tá aqui galera Todo o equipamento Que eu recebi Tá? Vou deixar no link Da descrição Com quem eu comprei No Mercado Livre Vou fazer um mecham Pra ela Ok? E é isso aí Obrigado Valeu